Eu quero agradecer a BF Serviços Ambientais, a Prefeitura Municipal de Salvador, o Prefeito Assemineto, a Dona Isabel da BF, Daniel e o Sr. Degenal, que está aqui representando a BF em todas as ilhas. Nós estamos hoje aqui, graças a Deus, colocando as lixeiras nas praias aqui em Bananeiras para que nós possamos conter um pouquinho mais desse lixo que as pessoas espalham aqui. Então, em nome da comunidade de Bananeiras, eu agradeço a Prefeitura, agradeço a BF, Daniel, Dona Isabel e que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.